Música A sede do DCE fica na sala 401 do prédio 9, acima das lancherias. Mesas de jogos, tv a cabo, revistas. Um espaço de descontração. Mas o DCE não é só isso. A gente, durante o ano, a gente tem várias atividades. Então, a gente tem o trote dos bichos, a gente tem a festa dos bichos, que a gente, né, todo início de semestre a gente faz. A festa, por exemplo, desse ano, ela vai acontecer agora já semana que vem. Então, ali a gente já tem, a gente coloca bandas, DJs, então tem o famoso pão com salsichão, que é de graça para o pessoal. Depois a gente tem cursos que a gente faz todo ano, são cursos periódicos de dicção e oratória, de formação, cursos em relação às proficiências, né. Então, a gente faz um valor simbólico para o aluno, a grande parte do DCE que paga, para o aluno poder se especializar nessas áreas, né. A gente tem participação de alguns congressos, por exemplo, esse ano tem o congresso da Uni, então a gente sempre leva um único congresso da Uni. No início do semestre, é cobrada uma taxa de 4 a 5% dos alunos. O valor fica entre 12 e 21 reais, já incluso na primeira mensalidade. Essa taxa é direcionada ao DCE e diretórios acadêmicos. Então, assim, essa taxa é dividida, porque 30% dela vai para os diretórios acadêmicos, então, todo curso que tiver o diretório acadêmico, hoje são 25 diretórios acadêmicos que a gente tem na Univates, então essa 30% vão para os diretórios acadêmicos. A gente tem um gasto mais ou menos aproximado em 35% com despesas pessoais, né. Folha de pagamento, porque a gente tem 4 funcionários no DCE, então é folha de pagamento, despesas como água, revista, jornal, telefone, TV a cabo, então a gente tem essas despesas, né. E o resto desse valor a gente acaba investindo nesse tipo de atividade, né.